O Festival Mundarell reúne, em um só espaço, vários tipos de arte. No palco, artistas da cidade e convidados apresentam espetáculos que têm a meta de instruir e de divertir as crianças. Agora que tudo terminou bem, vamos comer pudim! Pudim, vamos lá na cozinha comigo? É muita calma nessa hora, pessoal! O estudante João Gabriel, inspirado pelos artistas, mostra o gosto que tem pelos Beatles e pelo Rock'n'Roll. O menino também gosta de fazer vídeos e é fã de televisão. Eu queria convidar todo mundo que está me assistindo na TV Postos para ir me assistir no dia 23 de junho, na Urca, vai cair no domingo, eu vou cantar Tristan and Shout e Please, Please Me. Perto dali, o grafiteiro mostra um pouco de sua arte e chama a atenção de quem passa. O painel de um personagem que eu trabalho, um personagem meu, interagindo com uma temática mais infantil, que tem a ver com o festival, questão de brincar e tal. Do outro lado, o espaço é reservado para as brincadeiras. Alguns dos brinquedos são feitos com material reciclado. O que eu mais gostei foi o pulo-pulo, que é sede de pneu. É bom saber que eles reciclam um pouco, porque a gente descarta. É muito bom saber. O festival Mundarel teve início no domingo e segue durante toda a semana no Parque Ecológico da Zona Sul. Nossa ideia era descentralizar a oferta cultural na cidade. A gente sabe que tem muitas atrações culturais e eventos que acontecem no centro e a gente teve esse desejo de trazer isso agora para a região sul, para valorizar esse parque, ressignificar esse parque, para que a comunidade pudesse curtir também essa região enquanto espaço lúdico e educativo, com atrações abertas para as crianças do local. Este festival tem o patrocínio e incentivo do Instituto Alcoa. Teremos a oportunidade de trazer os estudantes das escolas de Poços de Caldas para poder curtir esse momento que é tão bonito. Então acho que vai ser uma semana muito proveitosa, com muita atividade, muita alegria, muito amor.